Momento de reflexão com Padre Martinho Leis Papa sofre e acrescenta resistência aos seus esforços de reforma Pelo quarto ano consecutivo, Francisco usou a sua mensagem de Natal em 2017 Mensagem à cúria romana, para passar uma mensagem à Assembleia de Cardeais e membros de toda a cúria Segundo notícias da agência Reuters, de 21, de 12 e 17 Papa Francisco fez uma crítica muito dura a alguns membros da hierarquia Ao dizer que os que tentam criar obstáculos, as suas reformas não devem agir como mártires Desfazer-se de mártires, mas admitir que são traidores Palavra forte O Papa disse que alguns dos que fazem parte do aparelho burocrático do Vaticano Fazem parte de grupos e de intrigas E que este posicionamento é desequilibrado e degenerado É um câncer que gera egoísmo Que se infiltra nos organismos eclesiásticos e nas pessoas que lá trabalham Desde a sua eleição em 2013 O Papa Francisco tem tentado reformar a cura romana Dominado por italianos E tornar a hierarquia da igreja mais próxima dos fiéis Menos mundana Mas conforme a mensagem do Cristo humilde e pobre Mas tem encontrado crescente oposição de alguns Em vez de promoverem a reforma, disse o Papa Eles traíram a confiança dele E deixaram-se corromper por causa da ambição e da vanglória Palavras do Papa Francisco também sofre resistência ao promover a reforma financeira E lidar com os escândalos da pedofilia Para os quais o Papa declarou tolerância zero O pontífice citou nomes O pontífice não citou nomes Mas ficou implícita a referência Ao cardeal alemão Gert Müller Que em julho Foi substituído no cargo de prefeito da connegação para a doutrina da fé Que ele ocupou durante cinco anos Mas para a qual ele não foi reconduzido Esse cardeal discordava da visão do Papa De criar uma igreja mais inclusiva e mais humilde Müller aliou-se ao grupo mais conservador Representado pelo cardeal Raymond Burke Americano E passou a criticar abertamente o Papa Que por cinco anos lhe havia confiado Um dos cargos mais importantes dentro do Vaticano O Papa fez questão de ressaltar Que a maior parte dos membros da cura São de confiança e competentes Num encontro posterior Com funcionários do Vaticano e suas famílias Francisco pediu perdão Pelos fracassos de alguns dos colaboradores do Vaticano Enquanto isso O Papa prossegue firme no seu propósito De reformar a cura romana Para que ela possa ajudar a Igreja Universal A cumprir a missão De levar a boa nova de Jesus A todos os povos Pense nisso, meu irmão, minha irmã Enquanto atendemos ao pedido insistente do Papa De rezarmos por ele todos os dias Em apoio aos seus esforços De renovar espiritualmente a cúpula da Igreja 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 A cúpula da Igreja